A gente fala agora sobre fiscalização eletrônica, os radares, né gente? O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ele protocolou um pedido solicitando a suspensão desses radares eletrônicos instalados aqui na cidade. O vereador mais uma vez ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Três Lagoas para criticar o sistema dos novos radares eletrônicos na cidade. De acordo com o parlamentar, os dispositivos que não possuem exibições de velocidades visíveis para os motoristas carecem de sinalização adequada de aviso de radar eletrônico. O vereador afirma que os radares estão mais focados em arrecadar do que contribuir para a segurança viária. Diante disso, o parlamentar informou que protocolou um pedido para a suspensão dos radares. Agora eu protocolei um documento oficial na Secretaria de Infraestrutura, onde o trânsito é subordinado à Secretaria de Infraestrutura, pedindo a suspensão imediata desse radar. O que eu peço é a suspensão para fazer adequação com o display digital. Porque quando você, cidadão transagüense, passa no radar, você mesmo faz a ferição da sua velocidade, como tem lá em frente à Universidade Federal, na Ranulfo Marques Real. Agora, da forma que foi instalado, ele realmente não vem ao anseio e o que nós esperávamos desse radar. Era que realmente fazia a população reduzir a velocidade naquele cruzamento ou naquele período ali da via que ele está trafegando. Agora, da forma que foi, Ana, sendo bem sincero, é para gerar multa, gerar renda para o município, arrecadação e principalmente para a empresa terceirizada. Então, da forma que foi, eu sou totalmente contra esse radar, até que faça as adequações necessárias com os displays, que você mesmo, cidadão, quando passa, você faz a ferição, como eu disse, da sua velocidade. Você passou a 40, 38, e se você passou a 47, você sabe que você foi notificado. Mas que seja iluminado à noite, piscando, como tem lá, volto a dizer, em frente à Universidade Federal. Então, da forma que está, eu transferi essa responsabilidade para o Executivo. Ou ele suspenda e faça umas adequações, ou se deixar desse jeito, vai continuar penalizando a nossa população, penalizando as pessoas que vêm visitar a Três Lagos, porque, infelizmente, quando a pessoa vê, ele já passou ali a 48, 50 por hora, que não é uma velocidade alta numa Capitão Lindo Mancini, por exemplo. Então, espero que o Executivo sensibilize e atenda, não pedindo o senhor Antônio Rodrigo, mas de muitas pessoas que vai ser penalizado com esses radares. Os radares foram instalados pelo Departamento Estadual de Trânsito, sob autorização da Prefeitura de Três Lagos. É por esse motivo que o vereador notificou a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, já que, de acordo com ele, o município deu autorização para que o DETRAN instalasse os equipamentos na cidade. Ah, com certeza, né, Ana? Ninguém entra no município da gente sem ter feito algum convênio, algum contrato, e a Prefeitura deve ter feito uma parceria. Então, essa parceria tem que ser revista, seja com o DETRAN, seja com alguma empresa terceirizada. O que não podemos deixar é da forma que está, porque vai penalizar aí muito, Ana, o nosso estrelagoense e, principalmente, quem vem visitar a capital mundial da celulose, que vai trafegar ali com a velocidade de segurança, que é 50 até 60 por hora na Capitão Lindo Mancini e vai passar naqueles radares mal sinalizados, que não tem o display digital e vai gerar notificação. E essa, e acredito eu, que não tem que ser a intenção do radar. A intenção do radar é, realmente, você ver que tem um radar bem sinalizado, com o display digital, para você, realmente, cruzar ali com a velocidade de segurança. Agora, da forma que está, só vai gerar multa. O operador de máquina, Victor Sanches, não concorda com o número de radares instalados na cidade. Ah, eu sou a favor, mas eu acho que não dessa quantidade que foi. Tem muito, e meio que segura, principalmente, não agora, mas no horário de pico, é muito difícil andar, porque você tem que parar aqui, andar ali, parar muito semáforo, um atrás do outro também. Então, eu acho que eu sou até a favor, mas não dessa quantidade que tem. Eliel, Victor, diz que não é contra os radares, mas entende que, mesmo com os equipamentos, os acidentes continuam acontecendo. É, em parte está ajudando, mas, em outro lado, está acontecendo acidente e não está ajudando muito, não.